Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Está tudo certíssimo? Vou começar um vídeo instigando vocês e fazendo uma pergunta capciosa. Vocês confiam em mim? Vocês que estão aqui diariamente no canal vendo minhas análises, vendo meus argumentos, vendo meus embasamentos. Vocês acreditam que eu entendo de bola? Acreditam? Tem gente que não. Porque é o seguinte, é um vídeo que eu vou comprar o barulho assim do cara. Porque depois do jogo contra o Atlético Goianiense, Carlos Eduardo foi muito criticado. Foi muito criticado, muito criticado mesmo. E muita gente veio comentar que você só odia o Cadu, não critica o Cadu. Você viu como Carlos Eduardo jogou mal? Me alfinetando como se o problema do cara ter jogado mal fosse minha culpa. ou se eu tivesse alguma coisa com o cara. Se ele fosse meu amigo ou meu agenciado. Eu não estou nem aí para esse tipo de comentário. Eu acho um comentário bobo. Acho um comentário besta. Acho que a gente tem que torcer sempre para os jogadores do Atlético renderem o máximo possível. E eu falo isso de jogadores que eu gosto, como é o caso do Carlos Eduardo, como é o caso do Abner, como é o caso, enfim, do Christian, que são jogadores ali secundários de uma segunda prateleira, que eu me amarro, como também do Richard. Enfim, existem outros nanos aí no elenco que eu não gosto tanto. Talvez o Vitinho venha se tornando um jogador que eu tenha uma certa resistência enquanto eu estiver posicionado como um ponta-barra-meio-campista ao invés de ser um finalizador onde ele se destaca mais. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. A gente, para entender o jogo do Carlos Eduardo, precisa passar primeiro pelas limitações. O jogo do Carlos Eduardo é mais baseado nas suas limitações do que nas suas qualidades. Isso não é um demérito dele. Talvez isso seja um mérito dele. Por quê? Porque o Carlos Eduardo, o Vitor Machado fala que ele só rende em uma situação quando o time joga de maneira reativa. Eu não acho que o Carlos Eduardo renda em uma só situação e a gente viu jogos onde ele rendeu em situações distintas. Por exemplo, quando a gente conseguiu propor o jogo contra o Ceará, o Carlos Eduardo entrou e desequilibrou. Só que o Carlos Eduardo, ao longo da sua carreira, viveu mais momentos brilhantes, ou perto de brilhantes, momentos importantes, sendo esse cara da velocidade, do jogo reativo, de grandes espaços para correr, do que esse cara que rende em pequenos espaços. Sabe? Que consegue um drible ali desconcertante na entrada da área e quebra uma linha como ele fez no gol contra o Ceará. Então, é natural que ele se sinta mais à vontade no corredor, onde a marcação é um pouco menor. Porque a intenção do Carlos Eduardo no corredor não é chegar na área. Não é um ponto que vai driblar para chegar na área, como, por exemplo, o Neymar já foi. É um ponto que quer o fundo para pegar os adversários chegando de frente no gol finalizando. Ou pegar o... sair no travante. Enfim, pegar algum companheiro melhor colocado. E o Carlos Eduardo faz aquilo muito bem. Sabe? O Carlos Eduardo faz aquilo muito bem. Só que, às vezes, a gente precisa entender que o contexto é essencial para o jogador. Essencial para o jogador. E o Carlos Eduardo, que é um cara que lida muito bem com espaços e vem crescendo em espaços curtos, é um cara também que se comporta melhor no lado direito quando é no lado esquerdo contra o Atlético Goianiense, pela má atuação do Vitinho, ficou fazendo esse ataque funcional trocar em todos os momentos. Muita gente considerou liberdade mudar de posição, mas eu considero um desgaste para um cara que é muito importante. Sabe? Você fazer o Carlos Eduardo sair da zona de conforto dele é perigoso. Porque o Carlos Eduardo... Vamos lá. Não é um cara que tem um drible mega por água. Não é um cara que consegue dar seguimento às jogadas de maneira tão fluida. Sabe? O Carlos Eduardo é o cara da assistência. É o cara do último ou penúltimo toque. Isso não é defeito. É característica. Mas o cara tem limitações. Sabe? Se você botar o Carlos Eduardo na função do Nicão e falar o seguinte, irmão, você vai armar o jogo hoje. Vai dar errado. Se você colocar o Carlos Eduardo como centroavante, vai dar errado. Se você colocar o Carlos Eduardo como um ponto interno, vai dar errado. Porque são posicionamentos que não combinam com as características dele. Mas se você botar o Carlos Eduardo numa ponta e falar, corre, meu filho. Vai dar certo. Se você botar o Carlos Eduardo num segundo atacante com uma liberdade de flutuar, talvez dê certo também, como deu quanto será. Sabe? A gente não pode olhar o fato sem entender o contexto. E o Carlos Eduardo em nenhum momento teve o contexto ideal no jogo contra o Atlético do Aniense, como também não teve em outros jogos e rendeu pouco. Sabe por quê? Porque eu fiz um vídeo ontem explicando que o Atlético está propondo mais o jogo e o Atlético vem crescendo muito nas fases ofensivas. E você tira o contexto de jogar de maneira reativa, um contexto que o Carlos Eduardo rende, um contexto que o Carlos Eduardo está acostumado e apresenta um novo contexto para ele. Ele precisa se adaptar. Ele precisa entender o que vem acontecendo. E sim, o Carlos Eduardo não vem jogando tão bem como já jogou. Mas sim, também, existe uma mudança no estilo de ataque do Atlético. Sabe? Ah, isso significa que o Carlos Eduardo teve que virar reserva? Para mim, não. Para mim, não. Tem que continuar jogando para conseguir se adaptar a esse novo estilo de jogo, para conseguir se adaptar a essa nova realidade do ataque do Atlético. Porque, se a gente for entrar em consideração, existem vários fatores que transformam o cara em um jogador importante. E vamos lá. O Carlos Eduardo é um cara que, porra, tem muita participação nessa recuperação do Atlético. O cara tem 12 participações em gol do Campeonato Brasileiro, 7 gols de 5 assistências e 7 grandes chances criadas. Então, o Atlético ficou na cara do gol 19 vezes graças ao Carlos Eduardo. Algumas viraram gols, outras não. Mas a gente não pode ignorar isso. 19 vezes. Então, ah, o Carlos Eduardo não cria chances. Mentira. É um cara que produz, ele produz bastante. O Carlos Eduardo é um cara que criou um contexto possível para a gente explorar mais o Abner. Porque o Abner virou um ponta por um lado, a gente precisa ter um ponta pelo outro. E esse ponto é o Carlos Eduardo. Então, isso eleva o nível dele. A grande fase do Renato Kaiser foi quando o Carlos Eduardo estava bem. Que cansava de dar assistência. A gente viu uma queda de produção do Renato Kaiser no fator gols. O Carlos Eduardo é um cara que pressiona muito bem. Recupera várias gols no ataque. O Carlos Eduardo é um cara que recompõe muito bem. Se você não viu um jogo fantástico do Carlos Eduardo, você não viu um jogo comprometedor do Jonathan. apesar do gol ter sido em cima dele. E muito do Jonathan ter virado um porto seguro ali pelo lado direito foi porque o Carlos Eduardo recompõe maravilhosamente bem. Porque é um cara muito comprometido. Porque é um cara que você olha assim e fala esse cara está se doando da equipe. Contra o Atlético, o Atlético Rolens quase fez um gol antecipando o zagueiro e entrando de solo. É um cara muito comprometido. Torcedor do Atlético não gosta do cara que tem raça? Não gosta do cara dedicado? O Carlos Eduardo é isso. Mas isso não esconde as limitações que o cara tem. Mas o torcedor precisa entender que qualquer jogador que estiver no Atlético vai ter limitações. Pedro Henrique tem limitações. Tiago Helena tem limitações. Micão tem limitações. O Atlético não é o Manchester City. Porra, vamos pegar do Manchester City. Beleza. Os caras tem o Sterling na ponta. Tem um cara cheio de limitações. Se tem um cara que tem limitações no futebol europeu, esse cara é o Sterling. Então a gente pode falar de outros grandes times. Sabe? O Kuomai que fez o gol do título da Champions League. Cheio de limitação. Mas ele é importante também. Ele é efetivo lá na frente, lá atrás, nas três fases do jogo. atacando, criando e defendendo. Sabe? Então eu acho que aos haters do Carlos Eduardo, eu lamento que vocês tenham esse sentimento com o cara que é super comprometido, que vem fazendo um campeonato maravilhoso, que ajuda o time, que ajuda o coletivo. Sabe? Eu lamento de verdade. Se a gente tivesse onze Carlos Eduardo de questão de comportamento, de se dedicar, de ajudar o companheiro, a gente estaria muito melhor colocado. Muito melhor colocado. Sabe? A gente joga no futebol brasileiro. Óbvio que a qualidade técnica ele pera. Mas se você só tiver a qualidade técnica, irmão, ferrado. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Vocês estão ferrados. Fechadaço com você, Cadu. Tamo junto, Anajú.